Mais um ciclo está chegando ao fim, e esse foi realmente especial. A semente plantada no início do ano rendeu bons frutos. Mas agora, é hora de começar tudo outra vez. Que em 2020, possamos continuar cultivando o amor pela nossa cidade. Trabalhando juntos por uma sanduíza mais justa e mais humana. Boas festas e um novo ano de muita generosidade para todos nós. Boas festas e um novo ano de muita gente.